Vamos apresentar rapidamente para você o Aristo Revalidação. Então, além de uma agenda personalizada que respeita esses quatro princípios que a gente te passou, você ainda vai ter acesso a outros bórdos, como por exemplo, um acesso individual, um número de WhatsApp, onde você vai poder tirar todas as dúvidas de metodologia. Ah, como é que eu utilizo as questões da minha preparação? Ah, mas essa aula aqui, como é que eu faço? E na prova da revalidação, qual que é a diferença aqui nesse ponto? Você vai poder tirar todas essas dúvidas. Dentro da plataforma, também se surgir alguma dúvida com conteúdo de questão, vídeo-aula, alguma cochila, flashcard, que seja, você também pode tirar dúvida com plantonistas do suporte, que costumam responder em horário útil extremamente rápido. Terceiro lugar, uma análise de prova muito completa, contando qual que é a evolução de temas que são muito incidentes na prova de revalidação do INEP, o nível de dificuldade, se existem questões com muitas pegadinhas ou com muitos casos clínicos, para que você vá na sua prova sabendo exatamente o que esperar. E em quarto lugar, ajuda com recurso de prova. Claro que a gente te ajuda durante a preparação, mas a gente sabe que quando chegará na hora do dia, pode ser que a banca cobre um conceito um pouquinho diferente, talvez um pouquinho ambíguo, ou utilize uma referência passada, já ultrapassada. Nesse caso, você fica preocupado, e é claro que a gente gostaria de te ajudar. A gente não faz o recurso para você, você precisa pedir ele oficialmente, mas você pede a nossa ajuda, a gente te ajuda a montar esse recurso, para que você tenha mais chances de conseguir a aprovação do INEP. at passive de marketing. E aí O que é isso?